Seu som me provocou mais ou menos Doe em mim um novo coração Pelo Espírito que viveu Pelo Espírito que viveu Pelo Espírito Pelo Espírito que viveu Pelo Espírito que viveu Seu som me provocou E diz quem sou Ensina a liberdade E mais sublimado sou Pela força da vida Para o Espírito que viveu Para o Espírito que viveu Pelo Espírito que viveu Seu som me provocou Seu som me provocou Seu som me provocou Encontrei você Encontrei você Seu som me provocou Seu som me provocou Seu som me provocou Encontrei você Seu som me provocou 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 Pelo Espírito Pelo Espírito Pelo Espírito Pelo Espírito Pelo Espírito Pelo Espírito Amém. Desde sempre e salva Desde sempre o seu mundo Espera a sua vida Em poder ser o meu lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Amém.